Jesus enfatiza a necessidade da dependência de Deus para o cumprimento da tarefa. O Espírito é tanto necessário quanto está disponível. Os ouvintes de Jesus com certeza teriam entendido a sua promessa como significando capacitação profética. Também é importante a gente perceber aqui que o Espírito é uma dádiva e não algo que nós merecemos. Alguns mestres judeus limitavam o Espírito a algumas pessoas que eram aquelas dignas para recebê-lo. Mas Lucas e Atos enfatizam repetidamente que o Espírito é a dádiva generosa de Deus. E tenho seis referências aqui que nós não vamos ler agora. Assim como precisamos depender do dom de Deus para a justiça e justificação para novas maneiras de pensar como nós tratamos esses dias e para a transformação do mundo e para o fruto do Espírito. As nossas capacitações para ministrarmos uns aos outros também vêm de Deus. É a obra de Deus e é Ele que precisa receber o crédito por isso. Deus nunca esperou que a igreja levasse adiante a missão de Deus, de Jesus, com as nossas próprias forças. Ele nos convida a levarmos adiante a missão com a força dEle. Então vamos olhar primeiro para o aspecto do quanto nós precisamos do Espírito para a nossa missão. O próprio Jesus é o melhor modelo para a dependência do Espírito. Em Lucas 4, 18 Ele declara que o Espírito o ungiu para a sua missão. E Pedro, da mesma forma Observe em Atos 10, 38 Que o Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder Para que Ele expulsasse demônios e curasse Jesus começa o seu ministério público somente depois que o Espírito vem sobre Ele. Ele volta ali da tentação e diz o texto, Ele voltou cheio do Espírito. Se o nosso Senhor, que diferentemente de nós, é Deus em carne Se Ele dependia do Espírito Quanto mais nós precisamos Eu lembre-me do Espírito Santo do Messino Amor Amor Couts Amor 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 Combina